O outro avenido importante é a de formulação de políticas públicas. É importante que a gente envolva os órgãos de classe no setor empresarial, as federações de indústria, a confederação nacional da indústria, de maneira a criar uma rede que possa se articular frente a um objetivo comum. Então é uma via de várias mãos, na verdade. Quando nós discutimos metas setoriais, conhecemos as particularidades de cada um dos setores, a gente consegue enriquecer o diálogo, fortalecer como o setor privado pode contribuir. Estamos num momento não simples, há muitos interesses econômicos, geopolíticos também em torno do assunto, mas o Brasil tem uma capacidade de liderança neste momento forte, do meu ponto de vista, porque está fazendo o seu dever de casa. O que está acontecendo no ministério, o que está acontecendo no governo federal, qual que é a diferença de uma política estadual para uma política federal, como elas se conversam, se elas não conversam, como é que a gente vai fazer para que tudo isso chegue a um objetivo. Temos que conhecer bastante do nosso negócio, ver as inter-relações que existem. E isso é interessante do EPC, né? Às vezes a gente sai arrasada, porque em determinados debates a gente vê que as coisas não andam muito ou são muito morosas e às vezes a gente sai super animado. O grande objetivo é vir aqui, expor o conhecimento, compartilhar conhecimento e criar transformação. No âmbito internacional, nós somos filiados a uma rede que congrega iniciativas como o EPC no mundo inteiro, que se chama CLN. A partir desse hub, a gente passa a ter acesso às experiências do setor empresarial em outras partes do mundo. Passamos a discutir com bases de informações científicas, com base no que está acontecendo fora do Brasil. É interessante essa combinação de você pegar o que se vê de melhor lá fora e aplicar e criar uma versão ainda melhor do que a gente pode fazer. É melhor? Opa, esse é o problema, essas são as soluções, aqui estão as tendências, vamos tomar uma decisão juntos. O setor empresarial tem a consciência clara que a questão de competitividade, ela se dá de maneira muito forte pelo lado ambiental. Existe uma oportunidade gigantesca de influenciar outros países, outros mercados a adotarem a mesma prática. A contribuição, por exemplo, com um documento que a gente entregou em janeiro, no primeiro semestre, para a Casa Civil, foi um produto que foi entregue com uma proposta para a construção de políticas públicas. Para que a gente não fique olhando cada um para dentro da sua própria casa ou do seu próprio setor, mas que crie condições para que a gente possa partir para uma outra esfera, que é sair do mundo empresarial para que se possa dialogar com a esfera pública. Então, eu acho que a plataforma foi muito positiva em congregar empresas, governo e universidade.